O cara me mutou, velho, não acredito, mano. Vamos fazer assim, mano, cada um real é um minuto de multi. Olha esse cara, olha esse cara, eu vou sair, vou sair, rapaziada. Tchau, co... Filho da puta, mano, vou comi... Nossa, tá ligado? Eu amo o João Mito, tá ligado? Pô, eu vou, eu vou, tipo, poupar o dinheiro da rapaziada, tá ligado? Não dá dinheiro, rapaziada, já que tem da calça.